Final Fantasy VII Remake, o vídeo de hoje eu vou trazer a minha opinião aqui sobre esse RPG que todo mundo está comentando e eu vou trazer a minha opinião aqui sincera, sem spoilers, de alguém que não gosta de jogar de RPG se você ficou curioso para saber o que eu achei desse jogo, fica aqui até depois da vinheta e detalhe, se inscreva aqui no canal, deixa aqui seu like, já seu comentário depois do vídeo que o canal está crescendo bastante e o like e a inscrição de vocês está me ajudando muito e eu sei que mais da metade das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas aqui no canal então se inscreva aqui no canal, está aparecendo aqui, que me ajuda bastante então roda a vinheta! Fala meu povo, como é que vocês estão gente? Tudo bem? meu nome é Raul, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Sincerão e hoje eu vou trazer minha opinião sobre um jogo que eu terminei, um game aqui no Playstation 4 que vou falar assim, é... novidade, talvez quem assistiu o Sincerocast que eu falei sobre games lá para os meus convidados viu que eu detesto RPG, não gosto, não gosto de RPG aquele esquema de escolher a arma, escolhe o golpe, escolhe qual inimigo depois aviso o inimigo, depois aviso o parceirinho, assim, ah meu Deus, isso aí e já escutei muito aquilo Ai Raul, mas você não gosta de RPG do que tem que pensar NÃO! Na verdade eu não gosto do ritmo de RPG, eu acho muito lento, não é o ritmo de jogo que eu gosto eu gosto mais do Zack & Slash que você vai picotando, e sangueira, e vai matando todo mundo é aquela ação que não para, nossa senhora, e o RPG não costumava ter isso né, não costumava ter isso e devido ao hype, e também porque saiu de graça na PSN né, meus amigos que jogam também começaram eu falei, não, tem que jogar, joga, joga, a internet, os sites aí, os canais de YouTube falavam só do tal do Final Fantasy 7 Remake e como estava de graça né, eu já falei, vamos testar e não é que o jogo é legal, e não é que eu gostei, eu terminei ontem esse jogo deu mais ou menos umas 45 horas de gameplay, e as 45 horas foram muito bem aprovadas, muito bem aproveitadas o jogo tem gráficos incríveis, são muito bonitos os gráficos, a trilha sonora então nem se fala eu acho que a trilha sonora é até o ponto máximo do jogo, e o combate faz você meio que imaginar que está jogando um hack and slash até esses action RPG, que é RPG misturado com ação, então esse negócio, ai para, escolhe o Gova você até tem isso, mas de uma forma muito mais dinâmica, muito mais rápida, o combate ali dá até a impressão que você está no hack and slash, tem umas diferenças lá, lógico, você vê que o combate não é tão refinado assim como no hack and slash mas um hack and slash é nota 10, no combate esse é nota 7, então passa na prova com folga para quem tem dificuldade, não gosta muito de jogo mundo aberto, ele não é tão mundo aberto assim não para falar a verdade, ele é bem linear, o que facilita, para quem não é acostumado com esse tipo de jogo não é acostumado com RPG, então ele é bem focado na ação foi bem satisfatório jogar esse jogo valeu a pena, minha opinião sincera, é um jogão vou aguardar as próximas partes né, porque se eu não me engano vão ser, ainda não está oficial mas vão ser divididos em 3 partes, essa foi a primeira e gostei pra caramba, então fica aqui a minha recomendação para vocês Final Fantasy 7 Remake para a plataforma que você tiver e se vocês gostaram desse tipo de vídeo, dessas resenhas curtas, sem spoilers escreva aqui nos canais, ah gostei, fala de tal jogo também fala de tal filme, fala de música eu vou procurar sempre analisar, trazer minha opinião sincera aqui para vocês sem spoiler algum tá, beleza gente, muito obrigado se inscrevam aqui no canal que isso me ajuda bastante o canal está crescendo, estou bem satisfeito aqui com a ajuda de vocês muito obrigado, até mais, valeu!